Todas as crianças a partir de seis meses e com menos de um ano devem tomar uma dose adicional da vacina contra o sarampo em todo o país. Essa faixa etária não está prevista no calendário de vacinação e é mais suscetível a casos graves da doença, segundo o Ministério da Saúde. O Ministério alerta que a dose extra não substitui as outras doses da vacina tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubeula ministradas aos 12 e aos 15 meses de idade. Ou seja, a vacinação de rotina deve ser mantida mesmo que a criança tenha tomado a chamada dose zero. Nos últimos 90 dias, 1.680 casos de sarampo foram confirmados no país. Só na cidade de São Paulo foram mais de 1.300 casos.